Os modelos, tamanhos e marcas são os mais variados, assim como os preços que aqui nesta loja vão de mil reais, o smartphone mais simples, até sete mil reais. Os homens procuram por aparelhos com mais memória de armazenamento. As mulheres priorizam câmeras para uma boa foto. E a verdade é que o celular se tornou indispensável na vida das pessoas, seja para nos comunicarmos, para trabalhar, assistir aulas, para o lazer e até para encontrar endereços. Quem comemora são os lojistas que vivem um aquecimento nas vendas, apesar da pandemia. A procura por aparelhos aumentou bastante, os clientes hoje estão mais seletivos, estão buscando hoje aparelhos com melhor armazenamento, uma melhor memória, câmeras com a resolução maior também, por conta do serviço hoje de home office. Então, esta demanda tem a necessidade que esse cliente tem este tipo de configuração. E o público que a gente vem atingindo são públicos de várias idades e públicos também que às vezes tem essa necessidade de utilizar. Tanto no serviço em casa, tanto para aquele estudante hoje que procura também um aparelho que tem essas possibilidades de entrega. O reflexo dessa dependência que temos do aparelho está no consumo. Ele cresceu 10% entre julho e setembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com dados da consultoria IDC Brasil, o crescimento total das vendas de celulares em 2020 foi de 16%, alcançando um faturamento de mais de 71 bilhões de reais no país. Foram mais de 46 milhões de smartphones vendidos. Estudos mostram que no Brasil, 15% dos beneficiados pelo auxílio emergencial pago pelo governo, em algum momento da pandemia, usam parte desse dinheiro para comprar um celular. A preferência foi por aparelhos que custam até mil reais e o pagamento em várias prestações. Na maioria dos casos, a compra foi feita para atender pedido dos filhos que passaram a assistir aulas pela internet, ou também para uso próprio e o trabalho por videoconferências. Foi o caso do Fabiano. Precisei, por causa do trabalho, as reuniões, que a gente faz reuniões online, então precisava de um celular mais rápido, um celular mais potente. O Gabriel também atualiza com frequência o modelo de celular. O celular vai ficando lento com o passar do tempo, a bateria já não vai durando da mesma forma que durava no início, a câmera vai se atualizando, então é uma qualidade melhor de imagem.